Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, é tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fazer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Quem falou com você? Você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar E até o Bode Quem falou com você? Quem falou com você? Vamos lá Mostrand candles Baby cor E aí Tchau.